Uau Fala galera, Paulo Luiz na área Hoje trazendo mais um vídeo do desempenho da minha placa Vou fazer igual fiz no outro vídeo, no vídeo anterior Vou botar aqui no LOL Vou dar uma jogada de mais ou menos um minuto Depois vou subindo aqui a qualidade do gráfico E vou deixar sempre em pré-definição aqui do Battlefield, beleza? Então vamos lá, vamos dar uma jogada aqui no LOL Vamos ver a taxa de FPS Vamos ver se a gente consegue fazer uns kills Vamos lá Por enquanto estou gravando aqui 36 FPS, 39 45 É isso aí Então Vocês estão vendo aqui a média de mais ou menos uns 40 FPS Lembrando que o meu processador não é onde dá essas coisas Por isso que deve estar dando uma média não muito boa no LOL Matei Eu estou jogando com essa 12 aqui Mas não é pela ação não É porque eu estou precisando liberar um assignment Tô usando A MES aqui Ela é um pouco de apelação Porque você só dá um Eita 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 Encontrei o Ninho Encontrei o Ninho Vamos ver se consigo matar alguém de bomba aqui De granada Atei Vamos entrar de novo Tem mais ninguém Em geral já me deu pé Já foi três pra vala ali Só naquele Naquele Espaço Opa Tem mais um aqui Já tinha morrido Mais um Sniper aqui Eu tô sem bala Vem cá diabo Você Hum Matei e morri Pronto Dá pra aumentar o geográfico Vocês já viram Vou aumentar aqui Vou botar em média Vamos ver como é que vai ficar O jogo aqui Tá bom 11 barra 4 Tá bom Começo de vídeo Tá bom Vamos lá Vamos vendo aqui Então vamos lá Vamos ver Como vocês estão vendo Não mudou nada Entre o médio E o E o LoL Deve ser por causa Do meu processador O meu processador Ele não é muito bom É o FX4100 Então Ele é um pouco fraco E aí Mais um ali Eita Vamos ver Vamos ver Vamos ver Aqui o parceiro Revive Boa Boa Vamos ver Vamos ver Aqui o parceiro Aqui o parceiro Revive Boa Eita Aparecer aqui cracked Leve Bom Eu Errando muito tiro Vamos lá Vamos lá Vamos Bom Boa Me Mais 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 Nós вой oping Teve Ira Na Also esta Aqui ciono Em Na Como chegar Aplausos 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 Não! Sua pressão! Grande rocha! Você terá o primeiro inimigo! Eu estou indo para você! 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 Você tem um primeiro lado aqui. Aqui! Você pega eles todos bem de costas. Aquele alertamento por encerramento e atendente o que é atuação. É possível... matar... Matei! Essa arminha é muito boa. Ela tem um... Rates of tire muito bom, muito alto. Faz dela uma das melhores armas do jogo. Ao meu ver, só perde pra M16A3. Que é esculacho, né? Todo mundo já sabe. Fora esse macarrão! Ok. Não deu, não deu. Reviveu, reviveu. Vambora, parceiro. Mais um aqui. Já foi embora. Joga uma granadinha. Só fica só aguardando ele que ele vai meter a cara aqui. Vai meter a cara, ó. Entrou lá na cabaninha. Vou lá no container pegar ele. Opa, acho que tem um aqui dentro, hein. Tem você aqui, meu amigo. Abaixa aqui, ó. Então... Já tem nego lá em cima. Também tem nego ali, ó. Já tem nego aqui dentro. Tentar levar esse. Pegar esse outro aqui. Peguei mais um. Agora... Dá uma agachada aqui, ó. Só pra ver quem vai vir aqui. Aí já vem o maluco. Tem um maluco aqui de 12. Vamos ver se a gente consegue pegar ele de costas. Peguei. Peguei ele de costas aqui, ó. Morreu. Se esconde aqui. Bom, galera, é isso aí. Vou ficando com o vídeo por aqui. Vou jogar esse roundzinho aqui, mas não vou ficar gravando não, que senão o vídeo vai ficar muito longo. Se vocês gostaram, dê um joinha aí. Adicione o favorito. E se inscreve no canal, que eu vou sempre estar trazendo um gameplay de BF3 aqui. E futuramente um BF4. Pra ficar maneiro.